Olá, queridos! Hoje é Natal, dia 25 de dezembro de 2019. Estamos já esperando 2020 e eu quero te ensinar um banho. Um banho que você vai poder fazer e vai poder atrair para você uma energia positiva, poderosa, na força de emanjata. Ó, é muito simples esse banho, é muito fácil de fazer. Aqui eu tenho alecrim e tenho anis estrelado, essas duas ervas. Você vai botar para ferver um pouquinho de alecrim, um pouquinho de anis estrelado e vai, depois de ferver, apagar o fogo, deixar tampado até ficar morno e depois vai jogar do pescoço para baixo. Pudindo a força de emanjar, o axé que você quer de prosperidade, de paz, de alegria, de tudo que é importante para você. Coa e joga do pescoço para baixo. Não tem um dia da semana para fazer, pode fazer qualquer dia. Para que serve esse banho? É um banho para você começar uma nova fase. Hoje aqui nós vamos preparar, porque é um final de ciclo e a gente quer um ano de 2020 maravilhoso. Mas você pode fazer sempre que você for começar uma nova semana, e essa semana foi importante para você, sempre que for começar um novo mês, tomar banho de anis estrelado com alecrim. A calma traz força de espiritualidade aos nossos caminhos, a gente fica mais sensível espiritualmente às formas que a espiritualidade, aos pecados que a espiritualidade tem a nos passar. Então você aí que está precisando se sentir mais conectado com a força da espiritualidade, banho de anis estrelado com alecrim. O alecrim pode ser verde ou seco, como eu tenho aqui, tá bom? Faz e depois me conta. Feliz Natal, se prepara para o ano de 2020 que está chegando, porque vai ser um ano maravilhoso. Se precisar de mim, eu faço consultas com Ruzio, Estarô e Baralho Cigano. O meu WhatsApp é 11 95920 4215. E também tenho telefone fixo do consultório, que é 0 operadora 11 3255 20 05. Axé!